Em Sorocaba está em vigor uma lei municipal de número 12.587 do ano passado, do ano passado não, do ano de 2022. Essa lei institui a política municipal de agroecologia e produção orgânica. Ela estabelece 14 diretrizes para a política, estabelece oito objetivos específicos para a política e estabelece oito instrumentos para a implementação estratégica da lei. Além disso, estabelece outros regramentos. Eu só faço uma pergunta. O que sobra para o prefeito decidir? O trabalho no prefeito como cumpridor de uma lei dessas é um trabalho de mecânico, o prefeito existe para implementar políticas públicas como tarefa de gestão. Ele não pode ser um boneco da Câmara. Com uma lei dessa, não precisava nem de prefeito, porque está tudo especificado o que o prefeito tem que fazer e como vai fazer. Eu acho que isso é uma inversão de valores e, infelizmente, esse hábito de estabelecer política está sendo assim, está caminhando facilmente em determinadas câmaras. É uma providência, é uma lei completamente inadequada. O prefeito precisa ter a capacidade de governar. Até a próxima!